Vamos fazer mais pra frente aqui, vim Aqui já tá bom Será que os caras pegaram o rádio deles? Pegaram Ô Geoff Puta cagada que você fez aqui Olha o tamanho da merda, você agachou aí É, eu vi Vai deixar? Não vai colher? Vambora, deixa aí Vambora de direita Oi ô, como é que tá sucedendo?